Música Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre circulação invertida. Inicialmente é importante lembrar que nós temos dois tipos de vasos sanguíneos em nosso corpo, as veias e as artérias. As veias levam sangue venoso, que é um sangue pobre em oxigênio, e as artérias levam sangue arterial, um sangue rico em oxigênio. Naturalmente, o sangue rico em oxigênio, que está presente nas artérias, tem uma cor avermelhada, enquanto o sangue pobre em oxigênio e rico em CO2, presente nas veias, tem uma cor azulada. Por isso que os vasos são representados da seguinte forma, veias na cor azul, sangue azulado, artérias da cor vermelha, sangue naturalmente da cor avermelhada. Essa diferença de coloração se deve ao estado de oxidação, de ligação com oxigênio, da hemoglobina, a molécula presente no interior das hemácias ou glóbulos vermelhos. Bem, esse é o padrão normal que nós temos. Entretanto, há pelo menos duas exceções no nosso organismo. Uma delas é o que ocorre na pequena circulação. O que seria pequena circulação? Pequena circulação envolve o sangue que vai do coração para os pulmões e que retorna oxigenado ao coração. Então é uma pequena circulação, uma circulação curta, que percorre curtas distâncias. Enquanto que a grande circulação é aquela que vai do coração para o corpo e retorna novamente para o coração. Vamos falar então sobre a pequena circulação e ver por que essa pequena circulação é chamada invertida. O sangue entra no coração pelo lado direito, passando pelo átrio e ventrículo direito e indo para os pulmões. Nos pulmões, o sangue alcança os alvéolos, pequenos saquinhos, onde ocorre a hematose, a troca de oxigênio por CO2. Ou seja, o sangue pobre em oxigênio chega ali, libera o oxigênio para dentro do sangue rico em CO2, que está chegando no alvéolo, vindo do coração, e ocorre essa troca. Posteriormente, esse sangue retorna para o coração, agora do lado esquerdo, passando para o átrio esquerdo e depois ventrículo esquerdo, seguindo para a grande circulação. Veja bem, o sangue está chegando no coração por duas veias de grosso calibre, as veias cavo inferior e superior. Ele chega, então, com grande velocidade no coração e, com essa grande velocidade, ele vai ser impulsionado até os pulmões. Isso seria muito danoso para os alvéolos, que são estruturas tremendamente delicadas. Para evitar esse problema, esse sangue vai ser impulsionado do coração, do ventrículo direito, até os pulmões, por artérias. São as chamadas artérias pulmonares. As artérias pulmonares, então, vão levar sangue venoso até o pulmão. De lá, o sangue vai retornar para o coração por veias, pelas veias pulmonares. Então, você vai ter veias levando sangue arterial. Essa mudança de veias por artérias, essa inversão, ocorre devido à capacidade de sístole e diástole das artérias. Ou seja, as artérias conseguem se alargar e se contrair, controlando o fluxo do sangue que passa no seu interior. Isso se deve à presença de fibras elásticas e de músculos lisos nas artérias. As veias, por outro lado, são pobres nessas estruturas. E, portanto, elas não teriam a capacidade de proteger as estruturas dos alvéolos pulmonares, diminuindo e adequando a velocidade do sangue que chega nos pulmões. Tenho para mostrar esse processo aqui à minha frente um modelo que representa um alvéolo pulmonar. Então, temos a estrutura de, na verdade, alguns alvéolos aqui e um alvéolo aberto. No processo da respiração, o oxigênio respirado no ar atmosférico vai acabar aqui, no interior do alvéolo. Em volta do alvéolo, nós temos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos aqui indicados em azul e em vermelho. Lembre-se, um vaso indicado em azul é um vaso que está levando o sangue venoso, enquanto o vaso indicado em vermelho está levando o sangue arterial. Aqui embaixo, nós vemos que os vasos em vermelho e azul estão se combinando. É o que a gente chama anastomose arteriovenosa. Portanto, esses vasos normalmente seriam o quê? O vaso em azul seria uma veia e o vaso em vermelho seria uma artéria. Só que aqui nós temos o oposto. O sangue vai chegar do coração para cá por essa estrutura que está aqui em azul. Essa estrutura que está em azul é uma artéria e não uma veia como nós esperaríamos. Então, vem o sangue pobre em oxigênio aqui por essa artéria, por esse capilar arterial, passa aqui, aqui acontece a hematose, ele vai fazer uma anastomose aqui e vai continuar o sangue na veia, que deveria ser indicado em azul, mas está indicado em vermelho. Por quê? Porque a veia está levando o sangue arterial. Bem, por que você não teria artéria aqui e aqui? Porque o sangue que vai sair dessa artéria, passar para aqui e continuar com a veia, continuar na veia, ele vai ser impulsionado para frente de forma passiva, já que está entrando sangue aqui, impulsionando o sangue que estava parado aqui em direção ao coração. Portanto, essa é uma explicação da circulação invertida. Nós temos também uma outra circulação invertida observada na região da parte fetal da placenta, as chamadas vilosidades coriônicas. Então, as vilosidades coriônicas têm essa estrutura cheia de prolongamentos, digitiformes, que a gente chama. No interior dela, nós temos vasos sanguíneos, artérias e veias, e também uma anastomose arteriovenosa. Aqui acontece da mesma forma. O sangue venoso que está vindo do embrião, ele vem por uma artéria e vai voltar ao embrião por uma veia. Então, as colorações aqui também são invertidas. Por que acontece isso no embrião? Para preservar a estrutura das vilosidades coriônicas. Então, aqui eu tenho um corte, um pequeno corte da placenta, e a gente consegue ver um pedaço do cordão umbilical aqui, os vasos placentários, que vão levar o sangue até as vilosidades coriônicas. Estruturas tão delicadas quanto os alvéolos pulmonares, e que por isso também precisam ser protegidas. Bem, era isso que eu gostaria de contar para vocês. Até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí